Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, alô Rivaldo, aqui é a Ariane? E aí, senhor Rivaldo, como posso ajudar? Ariane, eu tô com uma situação aqui interessante. O meu salário tá bloqueado, o decisão judicial. E alô Rivaldo? Eu. Muito obrigada por me abordar, muito tempo das demoras. Eu verifiquei nesse tema, mas de fato, tá? Referente à documentação recepcionada pelo jurídico, consta que nesse documento foi solicitado o desbloqueio e não o pagamento de valor. Nesse caso, é necessário que o senhor fique com o advogado a necessidade de entrar com uma nova ação, pedindo, né, pra receber esses valores. Então, aí nesse caso, o que é que eu oriente que o senhor faça? É encaminho o e-mail pra ouvidoria questionando, né, referente, então, a essa determinação. Então, aí o senhor relata que, né, teve a reunião, conforme foi acordado, né, e aí a resposta que o senhor tem hoje, o senhor não concorda, né, não está de acordo com o que foi combinado lá atrás, relatando tudo isso. Nossa, tá bom, vou ver o que eu posso fazer aqui. Obrigado por essa limitação. Tô. Eu preciso que você digite agora o número da empresa. Bom dia, Alô, Rivaldo, quem tá falando? Bom dia, Alô, Rivaldo, quem tá falando? A informação presente, a gente também depende dessa informação. Então, a gente também fica aguardando as informações diferentes do juiz. Então, realmente, não tem o que a gente fazer nesse momento. Eu entendi, senhor, Alô, Rivaldo, porém, o jurídico da Vivete, se ela está acompanhando o seu caso, o advogado vai verificar e vai fazer todas as informações. Realmente, não tem o que fazer, tem que aguardar. Já foi passada a informação e nós precisamos desse documento. Então, aguarde a resposta. Aqui pela central não tem o que fazer. Bom, vamos falar o seguinte, eu tô indo pra aí pessoalmente. Eu agradeço a sua informação. Infelizmente, eu não posso fazer nada e você não tem culpa. Tá bom, muito obrigado pela informação. Bom dia. Bom dia, Alô.